Música É o maio pobre, que é o sol eu cuido Só um cidadão honrado, que é o seu pelo desperdado É o maio pobre, que é o meu desejo Só um cidadão honrado, que é o seu pelo desperdado É o maio pobre, que é o meu desejo É o maio pobre, que é o meu desejo É o maio pobre É o maio pobre, que é o meu desejo É o maio pobre, que é o meu desejo É o maio pobre, que é o meu desejo É o maio pobre Música Música Música